Música Socos, chutes, resistência física, esses e outros são alguns dos princípios da prática do kickbox. O kickbox é um esporte de contato para combate, que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e atualmente é a modalidade de contato que mais cresce no Brasil e no mundo. Um excelente esporte que lhe dá força, flexibilidade, equilíbrio e ao mesmo tempo combate o estresse do dia a dia. O kickbox é uma modalidade que é tida como um esporte de contato, não é uma atimação, é um esporte de contato para combate. Onde a gente usa técnicas de mão, tanto para ataque quanto para defesa. Tem vários golpes, tudo com uma técnica correta. Aí juntamos com a parte de perna, onde tem os low kicks, que são chutes baixos, high kicks, que são chutes altos. Tem várias modos de fazer, tem chutes giratórios. Você usa as pernas para bloqueio juntamente com o movimento dos braços. E mediante que você consiga misturar essas duas técnicas, é daí que sai o kickbox. Mistura de mão e pernas. Golpes contundentes, que é o que a gente pratica, que é o K1 Hullis. São golpes contundentes, onde você usa mão e perna para atacar e para defender. Para quem pratica o esporte, sabe muito bem o que o kickbox traz de benefícios à saúde. Não só ajuda a perder calorias, mas também oferece benefícios psicológicos e ainda muita resistência física ao corpo. Os benefícios são o que? Você tem perda de peso, controle de perda de peso. Você trabalha melhor reflexo, agilidade, coordenação motora. O estresse do dia a dia também diminui, porque você termina seu dia cansado, você vem para a academia, vem fazer o seu treino com seu amigo, você bate papo, isso aqui é para desestressar. E fora que você melhora a sua coordenação de respiração, cardiovascular, cardiopulmonar, tudo isso é agregado aos treinos. E tudo isso é benéfico e é uma melhor qualidade de vida. E também para as pessoas que às vezes acham a musculação muito cansativa, muito repetitiva, a opção do kickbox, que é uma modalidade dinâmica, onde os treinos nunca são iguais, estão sempre mudando com várias modalidades e aí a gente vai seguindo e esses são os benefícios que a gente tem no kickbox. Emília e Helene, mãe e filha, gerações diferentes, que comulgam os mesmos objetivos. Para mim é um orgulho ter minha filha ao meu lado. Na realidade, eu nem pensava em fazer o kickbox. E ela se empolgou e disse, mãe, vamos fazer comigo. Eu disse, não filha, não vou nada. Ela disse, não, você não pode envelhecer. E esse aí eu meti a cara, estou aqui e acho fantástico. Rejuvenesci alguns anos, me sinto muito feliz e muito orgulhosa de estar ao lado da minha filha, praticando o mesmo esporte. Como você falou, duas gerações, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com a minha filha esse esporte. Foi um esporte que a gente realmente se encontrou. A gente estava procurando algo que pudesse trazer essa felicidade que a gente pudesse compartilhar junto. E é muito bom, melhora a nossa coordenação motora, nosso condicionamento físico, né? E é muito bom poder estar ao lado dela. O Alisson, atleta do esporte, nos conta sobre sua trajetória de conquistas e vitórias no kickbox. Bom, eu já era lutador de jiu-jitsu, já vinha de uma longa caminhada, já era faixa roxa, quando recebi o convite para fazer a primeira luta de MMA. Então, eu só tinha o jiu-jitsu, não tinha a parte em pé, então eu comecei a treinar o kickboxing. E já comecei ganhando, primeira luta eu ganhei, segunda luta eu ganhei, estou invicto no MMA até hoje. Quatro anos direto aí, sem parar. E a tendência é só continuar crescendo, continuar evoluindo e poder divulgar cada vez mais esse esporte que é de tanto amor nosso. E eu fiquei sabendo que você tem um apelido paixão louca. Me conta, tem a ver com esporte? Tem, porque quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, na verdade, há quase 10 anos atrás, eu ia para o treino 4 horas da tarde, saía quase meia-noite, e a minha namorada hoje, minha atual esposa, sempre esteve comigo o dia inteiro lá. Então o pessoal começou a dizer que isso era uma paixão muito louca e tudo. Aí acabou pegando hoje no mundo do jiu-jitsu, do kickboxing, do MMA, todos me conhecem por esse apelido. Difícil até saberem quem é meu nome, né? Difícil até saberem quem é meu nome, né?